Já nas primeiras civilizações, os animais eram utilizados como moeda de troca por outros itens. Os nobres e comerciantes adquiriram leões e outros animais, os quais mantinham como símbolo de status, riqueza ou poder. O primeiro zoológico conhecido na história surgiu no Egito, na cidade de Niken, 5.500 anos atrás. Nele eram mantidos centenas de animais entre elefantes, antílopes, hipopótamos e felinos selvagens. No entanto, a proposta dessa coleção não era a exibição pública dos animais. Hoje em dia, existem vários zoológicos espalhados pelo mundo, porém alguns causam bastante polêmica pela forma que os animais são tratados. Assim como nesse evento que aconteceu na China em 2017 e viralizou em todo o mundo, causando uma enorme repercussão. Este é o momento em que os tratadores chineses jogam burro vivo dentro de uma jaula com três tigres famintos, em um zoológico da China. As imagens do vídeo onde um animal é atacado e comido pelos tigres foram compartilhadas, causando uma enorme indignação nas redes sociais na época. As pessoas que jogaram jumento para os tigres eram os acionistas docentes com um zoológico chinês, em uma disputa com a administração do zoológico. O zoológico disse que os acionistas jogaram burro no recinto do tigre, em um excesso de raiva, e depois se desculparam com o público. O jornal chinês informou que depois que o burro foi empurrado, a equipe do zoológico conseguiu impedir que uma ovelha também fosse jogada para os tigres.